Bom dia! Vocês se lembram do nosso vasinho com tulipas de tecido? Pois é, hoje a Rosana Barretos, querida, tudo bom? Tudo bom, Sônia Cruz. Que é vendedora aqui na Monidai, trouxe uma ideia pra você aproveitar aquelas tulipas. É verdade. E ficou maravilhoso. Você pegou um abajur, pronto. Comprou ele pronto ou não? É, ele vem pronto assim, cru, pra você decorar. São abajures com cúpulas coloridas, tem vários tamanhos, pequeno, tem ele maior, mas sempre pra quartos infantis, são abajures infantis. Aí a gente trabalha com eles assim, vende ele dessa forma na loja e depois de pronto ele se transforma nesses abajures. Mas ficou lindo, né? E você usou as flores de tulipa com uma diferença, né? Sim, dessa vez a gente utilizou a mesma florzinha que ensinamos na outra vez que nós tivemos aqui, né? Mas só que aqui a gente deu uma adaptação diferente, nós colocamos o pestilho, que ele dá esse efeito em cima ao invés da pérola. Nessa outra tem a pérola, você pode ver como que fica, mais delicadinho. E você fez uma cor só, né? Só em um tom. Só em um tom. Só em um tom. A tom sobre tom. Gente, olha como que muda, né? Você fazer com tecido colorido, depois você fazer, dar um ar mais chique, né? É verdade. Dependendo do que você for usar. Agora, não se preocupe, porque no nosso site, cenariofeminino.com.br, basta você digitar lá no artesanato, flores, tulipa de tecidos, que você vai ver direitinho. E também está na Mood 5656. E aí, como que eu vou montar isso, Rosane? Ó, primeiro nós vamos destacar uma cúpula, que ela é encaixada. Nós vamos destacar ela. E vamos pegar um tecido, um tricolinho qualquer, que você goste, né? E você vai riscar a tua cúpula. Aqui, eu já dei uma leve riscada, pra ter uma noção de como que ele vai ficar. Você vai colocar a base da cúpula e você vai vir riscando. Você faz um risco, ó, pra você ter ele como base, o começo, onde você vai ter o começo e o fim dele. Olha que dica boa, eu jamais iria cortar assim. Você faz as duas pontas, Sônia, ó. Que aí fica mais fácil pra você saber onde que você vai parar o teu risco. Você vem girando a cúpula e riscando ela. Tanto na parte menor, como na parte maior da abertura dela. Feito isso, ele vai ficar assim, ó. Tá, legal, hein? Nós vamos cortar esse risco. Ele vai ficar meia lua. Essa tesourinha aqui tem tesouras maiores. Só que essa tesoura aqui, ela é ideal pra quem trabalha com artesanato, com a do biquinho dele, ó. Ele é côncavo, então ele corta bem. Eles pegam bem nas quinas, nas dobras dos tecidos. Perfeito. Essa não é aquela tesourinha de unha, né? Tem gente que chama ela de tesoura de unha também, mas ela é usada pra artesanato. Ela é ótima também. Também é ótima pra isso. Cortou, ó. Ele vai ficar dessa forma. Tá vendo, ó? Ele vai cobrir a cúpula. Sempre vai ficar com esse acabamento aqui, né? Mas vai ficar essa parte feia embaixo? Não. Isso aqui vai ser escondido. Você pode esconder, aí já vai do gosto da pessoa. Você pode colocar, essa aqui é uma renda guipir. Tem pessoas que colocam cianinha, tem outras que colocam passa manaria. Aí de acordo com o gosto da pessoa pra fazer o acabamento. Aqui já vai da criatividade mesmo. O acabamento pra ficar do estilo que você quer. Que ficou um estilo mais romântico, então a gente colocou uma rendinha. E outra coisa, você vai combinar com o quarto do bebê. É verdade. E pra dar de presente também, falando em dar de presente, você não tem que correr atrás de nada. É só ver na monidade. Porque vende o abajur, vende a tesourinha que eu falei que é de cortar unha. Vende o que mais que você falou? O pestilho. O pestilho, tudo que você vai usar. Tudo que você for utilizar aqui temos na loja. Você vai usar uma cola também? Sim. Pra colar essa renda, independente se for a renda, qualquer acabamento, nós utilizamos uma cola de silicone fria. Por quê? Porque a cola de silicone fria, ela não vai queimar. Você pode ver que ela fica natural. Se você colocar uma outra cola, tipo uma cola instantânea. Uma cola quente não vai dar certo. A cola quente ela vai dar relevo. Porque quando ela seca, ela fica com aquelas grossuras dela. Então você quer uma silicone, só que ela é fria. É igual a quente. No caso ela é friazinha, até melhor. Ela não gruda, não dá relevo. Ela fica bem mais bonito o acabamento. Agora, pra colar as tulipas, eu já utilizei a cola quente. Porque ela vai ter que ficar nesse acabamento aqui, ó. Como ele é mais firme, e a cola fria, ela demora pra ter a secagem. A cola quente não. Ela esfriou, ela já aderiu. Então aqui já pode utilizar a quente, que é mais rápida. O processo com o acabamento dele. Aqui eu utilizei três tipos de cola. Usei uma cola branca. Que é aquela cola universal. Você colou tecido, né? Que é cola pra decopagem. Que normalmente o pessoal usa pra papel. É decopagem normal. Aqui eu coloquei a cola de silicone fria, que eu trouxe pra mostrar. Pra ficar bem mais delicado o acabamento. E aqui pra mim ter um resultado mais rápido, usar a cola quente. Pode-se usar essa mesma cola fria, porém vai demorar mais a secagem dela. Agora eu vou falar uma coisa. Quem ensina assim, ó. Passo a passo, segredo por segredo, é aqui na Monidai. Você vê ali a vendedora que vai te dar umas dicas fora os cursos. Porque é isso que faz a diferença. É verdade. Um acabamento perfeito, né? Que mais nós podemos falar sobre esse abajur? Ó, Sônia. Trouxe esse. Mas aí a gente trouxe outros também. Que são outros trabalhos que aqui na loja também oferecem. Esse aqui é um quadro que também é utilizado, que dá pra você colocar como uma decoração no quarto bebê. Essa aqui é uma outra técnica que a gente vai ensinar em outra aula. Mas é uma ideia legal. Esse aqui é o patchwork sem costura. Querida, obrigada. Obrigada. Tá? E o cenário feminino é isso. Passando pra você tudo em detalhes. Então, não sai daqui.